Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo eu preciso de novo atualizar todo mundo sobre a situação vivida por Enervalência, Magrão e Luiz Adriano. Na verdade, o Luiz Adriano tá meio fora de contexto já, porque o assunto ganha repercussão mais com o Magrão e com o próprio Enervalência, que hoje conversaram no CD e depois se manifestaram nas suas redes sociais. Como tem atualização, eu tenho que vir aqui. Antes, sempre lembrando que esse e todos os vídeos do canal é em parceria com a galera do Aposta Ganha. Se tu quer brincar e te divertir, seguinte, todo mundo que tá entrando agora no nosso canal do Telegram, aqui embaixo na descrição tem a possibilidade de tu entrar no nosso canal do Telegram, tu vai ganhar uma bonificação da galera do Aposta. Resumidamente, a tua primeira aposta lá vai ser por conta do JB em parceria com a galera do Aposta Ganha. Agora, eu também tenho um canal de cortes que a gente tá fatiando as informações para quem gosta de notícias mais resumidas. Tá aqui na descrição do vídeo o link para tu te inscrever no novo canal do JB. Gente, vamos lá. O negócio é o seguinte. Domingo, reapresentação do grupo de jogadores, não tem tempo de folga, terça já tem River Plate e teve uma conversa do Magrão com o Ener Valença. Isso mesmo que você tá ouvindo. Magrão e Ener Valença no CT Partigante conversaram. E ali, até onde a gente sabe, olhos nos olhos, o Valença falou, o Magrão falou e até onde o Magrão nos disse e a fonte é o próprio Magrão que tem respondido nos repórteres dizendo que estaria tudo acertado, tudo zero a zero, tudo negociado entre as partes. Pois bem, pelo menos estava até a publicação desta situação que está aparecendo aí da tela do meu celular. Por volta o quê? Deixa eu ver mais ou menos o horário dessa postagem aqui. Por volta às oito da noite, Ener Valença compartilhou uma mensagem escrita pelo jogador Antônio Valença. Antônio Valença é um equatoriano que já jogou, obviamente, muitos anos na seleção equatoriana no Manchester United. Eu lembro que ele também passou pela LDU, era lateral direito, barra ponta direita, jogava lá no Manchester e tudo mais. E ele fala, numa meio que tradução livre, o seguinte, ser jogador estrangeiro ou não estrangeiro é complicado. Você tem que fazer o dobro de esforço para que reconheçam o teu trabalho. Conheça o Ener Valença, é uma pessoa humilde e trabalhadora. Para que a reação assim, para ter uma reação assim, é porque teve algo que aconteceu no passado. Solo ou só no Equador, os jogadores estrangeiros nós os idealizamos. Quase como quem diz assim, nós só reconhecemos, só no Equador a gente reconhece os jogadores estrangeiros. E que algo aconteceu para o Ener Valença ter tido uma reação daquele jeito. Quase como quem dizendo, olha, nós normalmente não recebemos esse tipo de carinho no exterior e temos que trabalhar dobrado. O Ener não só reposta, como ele disse, um abraço grande para ele, são coisas que muitas vezes passam no futebol, que acontecem. Passam lá, não quer dizer que passou, é que acontecem no futebol. É isso que ele está repostando aqui. Quase como quem dizendo, quase não, referendando o texto do Antônio Valencia, parceiro ex, jogador de futebol, ex-Manchester United, que fez essa postagem na rede social. Pois bem, não sei se coincidência ou não, minutos depois, deixa eu ver, nem uma hora depois, 45, 50 minutos depois, o Magrão também vai para a sua rede social e faz uma postagem, dizendo que está uma semana decisiva, importante, duelo contra o River Plate, todos querem vencer, não só da torcida, mas também da direção. E ele diz, no sábado erramos, nos desculpamos e no final nos fechamos ainda mais em busca de um resultado positivo já na terça. Coisas do campo terminam ali no campo mesmo, sempre por um bem maior, o Inter. E aí ele fala que depois o Beira-Rio vai ferver durante os 90 minutos, tem certeza disso e tudo mais e que conta todo mundo com a vitória. Ele projeta aqui estar entre os oito melhores da América e tudo mais. Gente, tem três novidades do dia. E aí você vai dizer, mas pô, de novo esse assunto? Velho, a primeira situação é, ponto um, Valência e Magrão conversaram no CT e segundo Magrão zeraram a conta. Dois, o Valência, o Antônio Valência e o Ener Valência foram para a rede social e deram letra dizendo que quem é estrangeiro tem que trabalhar dobrado e que alguma coisa aconteceu antes para ele ter aquela reação destemperada. E o Magrão vai para a rede social dizendo, ó, o bem maior é o Inter. O bem maior aqui é o Internacional e tudo mais e coisas que acontecem no campo acabam no campo. Tem três novidades aqui. Agora o que você vai fazer com essas três novidades é a seu critério. Eu estou informando e relatando exatamente o que está acontecendo aqui. Porque nós não vamos achar que é normal jogador da sacode indirigente e depois ficar esse mundo de recado para cima e para baixo na rede social. Tem coisa acontecendo. Tem coisa acontecendo ainda. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. Tchau, 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 tchau.